Nova aposentadoria entre 55 anos de idade e 65 anos de idade com o INSS para 2023. Essa é a dúvida que foi deixada aqui nos comentários, eu espero responder com esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades. É um vídeo rápido, então me acompanha aqui se você ficou interessado e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Gratidão aos mais de um milhão de inscritos desse canal. Forte abraço às pessoas que comentam, que participam e eu vou fazer um convite especial. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, porque é de graça, você não paga nada para receber as informações desse canal. É esse trabalho que eu faço todos os dias, enquanto eu puder aqui, espero estar ajudando. Já deixa aquele like da confiança para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. Vamos falar da nova aposentadoria entre os 55 anos, 65 anos do INSS. Para o ano que vem, 2023, você pode ter entre 55 anos de idade e 65 anos de idade. Agora tem um novo método seguro, confiável e grátis para você conseguir a sua aposentadoria. O primeiro passo com você fazendo a seguinte pergunta desafiadora para você mesmo. Você já tem quanto tempo de contribuição de INSS você tem? Esse é o primeiro passo. Isso é importante porque além da idade tem que ter pelo menos 15 anos de INSS pago para conseguir o benefício. Não existe aposentadoria pela idade sem contribuição da Previdência Social. Então nós temos aqui dois detalhes. As contribuições pagas em atraso não são computadas, não são aceitas. Então não adianta nada você pagar contribuições que você precisa para alcançar, pagar lá aquele tempo que ficou para trás. Se você fizer isso, você vai perder dinheiro. As contribuições com percentual recolhida e calculado no valor abaixo do salário mínimo também não são computadas, não são aceitas. Então para solucionar esses dois problemas, você tem que ver se você pode pagar, às vezes existe uma empresa em aberto, que é a contribuição em atraso, tem que consultar um contador em escritório de contabilidade. E o segundo problema, se tiver recolhimento abaixo, recolhimento abaixo do percentual do cálculo, vai ter que completar isso. Então você considerou aí o tempo certo do seu planejamento da sua vida previdenciária, o seu planejamento da sua aposentadoria, caso suas contribuições irregulares não permitam que você chegue aos 15 anos de INSS mínimo exigido para a aposentadoria, você vai ter duas saídas. Então vamos lá. Se você trabalhou como empregado e não foi registrado, o patrão não pagou INSS, dá para recuperar aí, você correr atrás desse tempo de serviço passado e suprir a falta de tempo necessário para você aposentar sem pagar nada. Você vai usar a documentação que você tem em casa para provar que você trabalhou, mas o patrão não pagou o seu INSS, você não precisa pagar nada, você não pode ser prejudicado. Não precisa indenizar a previdência porque a culpa pela falta de contribuição não é sua, ela é do seu patrão. Agora, se você trabalhou por conta própria a partir de 2003, veja bem, a partir de 2003, dá para recuperar o tempo também sem ter que pagar nada para o INSS. Eu vou explicar. Isso acontece quando você, trabalhador autônomo, trabalhou por conta própria e prestava serviços para terceiros, prestava serviço para uma empresa que tinha por obrigação descontar 11% da sua remuneração e passar para o INSS. Como a responsabilidade era da empresa, o trabalhador não vai ser prejudicado. Então, você provando que trabalhava para a empresa, também não precisa pagar nada do INSS. Então, como se aposentar pela idade a partir dos 55 anos é das dúvidas que eu mais recebo aqui nos comentários desse canal. A regra comum é a aposentadoria por idade. Nós temos a idade tanto na cidade como a rural ou a híbrida, quando trabalhou nos dois. Nesse caso, homens se trabalhou rural, mas hoje trabalha na cidade para ter a aposentadoria por idade. Então, a partir dos 65 anos de idade, em 2023, e as mulheres 62 anos de idade, essa é a novidade para o ano que vem. 2023, mulheres 62 anos de idade. Então, se trabalhou rural, ah, eu sou trabalhador rural, mas teve um trabalho na cidade, não é mais rural. Então, a aposentadoria é híbrida. Cidade mais rural, então, 65 anos homens, 62 mulheres. Mas se o trabalhador ou a trabalhadora for único, exclusivamente rural, ou tiver algum tipo de deficiência, for uma pessoa PCD, pessoa com deficiência, a regra é diferente. A aposentadoria por idade, PCD, ou rural PCD, mulheres 15 anos de NSS, 55 anos de idade em 2023, homens 60 anos de idade, 15 anos de NSS 2023. Então, se for trabalhador, trabalhadora rural, ou tiver alguma deficiência, for PCD, a regra é diferente na aposentadoria por idade mínima. Os homens a partir dos 60 anos de idade, e as mulheres 55 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Como dá entrada nessa aposentadoria por idade mínima em 2023? A partir do ano que vem, todo o processo começa sempre no INSS. Tem que começar pelo INSS. Não existe como você buscar a justiça. Isso é uma regra que foi imposta pelos tribunais. Somente você indo para o INSS. Agora, somente depois, caso haja alguma discussão, é que o trabalhador pode, então, buscar a justiça. A aposentadoria vai ser o espelho do seu extrato oficial do INSS, que é o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde consta toda a sua vida de trabalho, benefícios que você recebeu, enfim, ali está tudo que você tem, é a sua vida no INSS. Se esse cadastro do INSS, o KINIS estiver errado, o benefício pode ser negado ou aprovado com erro. Aí você vai ter que fazer revisão. Então, o primeiro passo é corrigir o Banco de Dados da Previdência Social. Isso vai ajudar, inclusive, na velocidade de aprovação do seu pedido, porque hoje nós temos a inteligência artificial, que está sendo usada desde maio de 2022, conhecida aí como o robô do INSS, e ele vai entender tudo direitinho. Se você, antes de pedir a sua aposentadoria, for lá no cadastro e corrigir as informações. Ah, mas eu não tenho o tempo rural, mas eu tenho o início de prova. O que é o início de prova? Olha, eu tenho a certidão de nascimento dos meus filhos, consta a profissão rural. Eu fiquei internado no hospital, ou a minha mulher deu luz lá no hospital, tem o cadastro do hospital que nós morávamos na zona rural e tínhamos atividade rural. Temos aqui um registro rural na vida. Isso é início de prova. Você não tendo nenhum outro registro, aí você pode corroborar, ou seja, você pode ajudar isso com testemunhas. Então, se você não tiver um início de prova, se você não tiver pelo menos um começo de prova que você tinha uma atividade rural, não tem como você ir lá apenas com testemunhas. Isso aí as pessoas dizem, mas não é verdade. Tem que ter a ver um início de prova. O mínimo de prova possível, um registro, às vezes uma nota fiscal, um contrato antigo de arrendamento lá da terra que você trabalhava. Eu trabalhava em meia ação, fazia a colheita da safra, uma parte era deles, uma parte era da família, enfim. Qualquer início de prova rural vai ajudar. Precisa ir para a justiça? Olha, se você for fazer dentro do INSS, existe o recurso lá de fazer, administrativamente, apresentar testemunhas dentro do INSS. Mas, em geral, isso acaba indo para a justiça e na justiça você vai ter que provar isso através da ajuda de um profissional, de um advogado. Como eu disse, com o início de prova, você vai trazer qualquer documento, mesmo que for um ou dois documentos, provando que você tinha atividade rural. E no mais, vai ser completado o que falta para os seus 15 anos as testemunhas. No caso do PCD, vai passar pela perícia médica. No caso da pessoa com deficiência, ela vai ter que ter um documento médico que trabalhou todos os 15 anos no INSS portador da deficiência para ter direito ao PCD, a aposentadoria por idade mínima para a pessoa com deficiência. Ela vai fazer uma perícia médica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão deixar aqui nos comentários do canal. Tem muita mudança de aposentadoria para 2023. e eu vou atualizando vocês aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deixe a sua dúvida, o seu comentário para eu poder voltar em outras oportunidades. Até o próximo vídeo. Lembrando, não é inscrito, não é inscrita? Aproveita a oportunidade, já se inscreva e ative o sininho das notificações para poder receber os vídeos. É de graça, você não paga nada por isso. Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho